Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iza Doll. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa linda boneca com o tom de pele negro. Olha só que gracinha, gente! Muito fofa essa boneca. O cabelo dela também é muito lindo. É um cabelo todo cheio de caixinhos. Olha só que gracinha, gente! E os caixos, eles são bem definidos. Eu gostei bastante desse cabelo. E ela tem um... eu acredito que seja um defeito de fabricação. Na hora de colocar aqui os olhos, se vocês observarem bem, Esse aqui aparece o branco do olho aqui embaixo. Esse aqui já não aparece. Isso significa que eles colocaram esses olhos em posições erradas. Mas, assim, não é nada que não dê para arrumar depois. Essa boneca, ela não é minha. Ela é da minha prima. E ela veio aqui para a minha casa. Porque eu vou confeccionar um vestidinho em crochê para ela. Na realidade, eu já estou até confeccionando. Inclusive, vou colocar um vídeo lá no canal, no meu outro canal, no canal da Pink Crochet, mostrando até onde o vestido já está confeccionado. Ele não está totalmente terminado, mas dá para vocês terem uma noção. É o mesmo modelinho que eu estou fazendo, que é um modelo para a Paola Reina. Bom, continuando aqui, nessa linda boneca. Olha só o vestidinho dela, gente, que coisa mais fofa. Muito lindinho, né? Eu gostei bastante. Olha só que gracinha. Essa boneca, ela vem com uma calcinha e vem também com uma meia calça. Olha só que legal. E ela está calçando um par de sapatinhos, que também é muito bonitinho, gente. Olha isso. Olha o detalhe aqui. Um lacinho, tá vendo? É um sapatinho de couro, muito fofo, com fecho de velcro. E ele tem uma solinha aqui, olha, dessa forma. A solinha tem um desenhozinho, né? Um risquinho. Não é uma sola lisa. E essa boneca, ela está simplesmente muito linda. Outro detalhe. Ela vem com as unhas pintadas. Um rosinha bem suave. E ela está, assim, muito fofa, gente. Eu simplesmente adorei essa bonequinha. Ela tem 35 centímetros de altura. Foi comprada no site do AliExpress. E, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho